Bom galera, vamos falar sobre a questão dos Grand Slams na WWE, porque é o seguinte, esse vídeo inclusive vai ser até pra mostrar quem é Grand Slam, né? Quer dizer, não é uma lista completa, porque não é esse o objetivo, mas pra falar de modo geral se isso realmente tem alguma importância e se já teve mais importância antigamente, porque esse é o ponto, né? A gente tem vários superstars da WWE aí que se tornaram Grand Slams recentemente, nos últimos anos e pra quem não sabe o que é Grand Slam é quando você conquista ali os títulos de todas as categorias, então você conquista o título mundial, que pode ser também o título mundial pesos pesados, que pode ser também o título universal e aí os títulos de Midcard, que são título dos Estados Unidos e título intercontinental e aí vai ter os Grand Slams originais que ganharam os títulos de Midcard que eram outros, tá? Eu não vou tratar aqui sobre os Grand Slams originais, porque era uma outra regra e os títulos de Tags, então é como se você tivesse conquistado tudo entre aspas, né? São esses os Grand Slams E cara, assim, poderia até ser algo muito, mas muito de valor você ter no seu currículo, sabe? Poxa, eu ganhei todos os títulos possíveis, né? Claro que não são todos, tipo assim, eu ganhei o título mundial, mas não o universal Mas beleza, dá no mesmo, assim, porque os dois são mundiais considerando pra WWE Mas ó, dá uma olhada nessa listinha aí, esse é o ponto Até 2013, 14, 15, mais ou menos Você tinha como Grand Slam, nesse formato atual, moderno O Kurt Angle, o Eddie Guerreiro, o Eddie e o Big Show Tanto que o Big Show, ele conquista em 2012 E ele chora de emoção, ele se emociona mesmo, sabe? Que, pô, que legal, assim, né? Eu aqui já veterano conseguindo me tornar a Grand Slam numa Wrestlemania Na Wrestlemania 28 Então ser Grand Slam até aquele momento era um negócio gigantesco Porque era raro No formato ali, moderno Tipo assim, só tinha o Eddie, o Eddie Guerreiro e o Kurt Angle O Big Show conseguiu o seu quarto a entrar nessa lista Então, pô, que legal, que bacana, né? Fiz história E aí, olha só a quantidade de cara que se tornou o Grand Slam Depois disso Poxa, assim, em menos de 10 anos Se você for pegar 2015, 2016 pra cá Um monte de cara virou Grand Slam Né? Então, assim O cara, às vezes, ele tem 4 anos de carreira 5 anos de carreira e ele vira Grand Slam E, cara, não adianta Eu já falei isso em outros vídeos Eu vou falar aqui Quando é muito fácil Quando todo mundo vence Acaba não tendo o mesmo valor Porque o sucesso, ele precisa ser raro Pra ele ser glorioso Tem muita gente que tem que falhar E tem muita gente que tem que ter grandes feitos Mas não necessariamente ser Grand Slam Quer ver exemplos? John Cena É o maior campeão mundial da WWE Não é Grand Slam E tá bom Undertaker Toda a história que ele tem da streak na WrestleMania Não é Grand Slam Ok Brock Lesnar Não precisa Às vezes o cara Poderia, em estilo, ser igual o Roman Reigns Sabe? Ter um dos reinados mais longos da história E não precisa ser Grand Slam Se ele tivesse só isso Tá ótimo pro Roman Reigns Mas não Todo mundo precisa cumprir a cota de Grand Slam Então em algum momento da carreira A WWE vai fazer o cara virar Grand Slam Aí vai perdendo valor Você tem muitos caras ali Que sem Grand Slams E torna Uma ideia de fácil Assim, sabe? Pô Até que não é difícil você se tornar Grand Slam Porque tá todo mundo virando, né? Com o passar dos anos aí Vai se tornando cada vez mais de boa Cada vez mais comum Você conseguir atingir esse feito Então Esse é o ponto E nas mulheres, né? Que foi criada esse negócio de Grand Slam Há poucos anos Também é a mesma coisa Você já tem hoje em dia, cara Simplesmente seis super estranhos Que são Grand Slam A backlink foi a mais recente Que vocês assistiram no Ultimate NXT Mas não é só ela, né? Você teve aí A Bayley Você já teve a Asuka Você já teve a Sasha Banks Já teve a Charlotte E até a Real Ripley, cara O primeiro título que a Real Ripley ganhou Foi no final de 2019 Dezembro Vamos colocar aí, ó Vão arredondar pra 2020 Porque foi em dezembro Aí no finalzinho Cara Em três anos Três anos A Real Ripley já virou Grand Slam Nas mulheres Tão rápido que foi Então tipo Vai perdendo valor Toda super estrela Agora vai conseguir virar Grand Slam Ou quase toda E o negócio que começou ontem Aí você vai dizer Ah, mas qual que é o problema? Cara Eu acho que as outras companhias Elas fazem muito melhor Quer ver? Quer uma comparação? Vamos pra Tini Vamos pra Impact Wrestling Sabe quem tem Grand Slam lá? Apenas Cinco Superstars O Austin Eris Você tem O AJ Styles Que inclusive é Grand Slam Na WWE também Então Você vê ele é Grand Slam Em duas companhias Mas ele é na TNA Na Impact Você tem o Samoa Joe Que é Grand Slam Você tem ali O Abyss Também que é Grand Slam E por fim Tem também O Eric Young Então só esses cinco Numa empresa que existe Dois de 2002 Ou um Por aí Enfim Uma empresa que já está Aí no mercado Há muitos anos Mais de 20 anos Então Mesmo assim Apenas cinco Conseguiram esse feito As regras para Grand Slam É diferente? Tem um monte de diferença Igual as outras companhias Também Mas vamos pegar outros exemplos Aí ó Ring of Honor Ring of Honor está no mercado Do West Tem aí há anos E agora está na O Elite também E aí? Quantos Grand Slam Você acha que tem No Ring of Honor? Chuta aí Comenta e depois Você vê se acertou Vamos lá Três Dois Um Comentou? Então Temos apenas Três Meus amigos Três O Christopher Daniels É um dos Grand Slams Que temos por lá O Matt Taven Também é um dos Grand Slams Que temos por lá E por fim O Jay Little Pois é Na Ring of Honor Tão tradicional Só três são Grand Slams É muito mais Bem trabalhado É muito mais legal E olha que teve Muitos campeões Na Ring of Honor Vários dele Com o passar Em N.W.A. All Elite New Japan E aí ó Falando em New Japan Você sabe quantos caras Na New Japan Pro Wrestling São Grand Slams? Sabe quantos? Só dois Meus amigos Só dois Que é O Tanahashi E o Jay White Então assim O Mizawa não foi Grand Slam Na carreira dele O Okada até hoje Não foi Grand Slam O Omega nos tempos Que esteve lá Não foi Grand Slam Pelo menos até os dias de hoje O Will Wasp Até os dias de hoje Também não virou Grand Slam O Jay White virou E o Tanahashi virou Olha que legal Olha que mais bem trabalhado Por quê? Porque é raro Porque é um sucesso Bem específico É isso que eu Esse que é meu ponto Sabe? Você ter os Grand Slam Na WWE Hoje em dia Virou algo banalizado Virou algo ali Que parece que é pra todo mundo Parece que é pra cumprir Assim Fan Service Ai falta só um título Pra fulaninho Vamos dar esse título Pra ele Só pra todo mundo Ficar feliz Aí dá o título Pra ele Aí ele vira Grand Slam Aí ganha aquela postagem No Instagram Aí depois Ah vamos fazer o outro Fanan Ah vamos fazer o outro também Sabe? Não precisava Agradar todo mundo Na tentativa de você Que agradar todo mundo Você faz os caras Que venceram lá Realmente raízes Parecer que Tenham conquistado Algo bem assim Comunzão Por exemplo O choro do Big Show Na WrestleMania 28 Ganhando o Intercontinental Hoje em dia Ninguém entenderia Sabe? Hoje em dia Ninguém realmente Levaria a ser Fala Beleza Grand Slam Big Show E daí cara? Sabe? Tinha tanto valor Ali na época Ele era o quarto Entre esse formato moderno Realmente era algo Emocionante ali Parecia até que Ele poderia aposentar Depois Porque teria tido Ali o feito Que ele sempre quis E aí hoje em dia Você vê Olha o tamanho da lista Hoje em dia O cara que chorar Porque virou Grand Slam Tá forçando a barra Não tem mais o mesmo valor E assim Como tem muita gente Que virou Grand Slam Qualquer próximo Mesmo que o próximo Grand Slam Seja daqui 10 anos Já não vai ser a mesma coisa Porque vai ver na lista Nossa Mas foi um monte Que virou Grand Slam Então tipo Vai demorar Vai demorar Para o Grand Slam Da WWE Voltar a ter um valor Para mim Zoou demais As outras companhias Fizeram bem melhor Fazer o que?